Música Boa tarde, o canal do esporte mostra aqui as manchetes da semana Realizado em Campo Grande o encontro estadual e nacional do trabalhador capoeira O evento contou com a participação de 400 capoeiristas Aikido e Judô com Karatê A mistura das três técnicas fez surgir o Koshindo Uma arte marcial que começa a ganhar espaços na capital Ele tem 18 anos, deixou namorada em mansão no Rio de Janeiro para jogar no time do coração Júnior, o filho de Zico atualmente no Guarani Futebol Clube Foi o entrevistado de terça-feira Ele não gosta de ser do outro lado como filho do Zico, ele quer ser reconhecido como seu próprio futebol Através de Júnior Só que a gente está planejando de ir para casa na minha cidade, em Poços de Caldas, Minas Gerais E você acha que se eu não apresentá-lo lá como filho do Zico, com essa carinha feia Você acha que ele vai ganhar mulher lá? Você acha? Não tem jeito Não tem jeito, isso é uma história O que conta mais, o Júnior ou o filho do Zico? Não, o filho do Zico ajuda de vez em quando De vez em quando, quando? Na hora de ganhar mulher? Também, um cara pintoso que nem eu, sendo filho do Zico ou não, vai pegar mulher, não tem jeito Então peraí, dá um close para o pessoal que está te vendo aí O que é isso? O cara pintoso que nem eu, olha para isso aqui Tudo pronto para o jogo Palmeiras e São Paulo O Morenão está recebendo os últimos retoques Ingressos da partida, que acontece dia 26, podem ser adquiridos na 14 de julho, esquina com Afonso Pena Uma escolinha de basquete comandada pelo professor Eurdes está revelando verdadeiros craques As aulas são gratuitas Em janeiro tem nova clínica Interessados? Fiquem ligados E a Federação de Ciclismo realizou a última etapa do estadual de estrada Os ciclistas enfrentaram a chuva num percurso de 12 quilômetros E vamos aos destaques desta sexta-feira Temos aí o futebol de salão Começou ontem à noite o oitavo campeonato estadual infantil Participam seis times De fora apenas o corumbaense futebol clube Os jogos classificatórios para o campeonato brasileiro Acontecem no ginásio Dom Bosco Anote aí os horários Hoje tem jogo a partir das sete horas da noite Sábado de manhã e à noite E no domingo de manhã as finais A equipe campeã vai representar o nosso estado no brasileiro Que a Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul Tem a intenção de sediar aqui em Campo Grande no ano que vem E viajaram ontem para Indaiatuba, São Paulo Os atletas sul-matogrossenses que vão participar dos Jogos Abertos Brasileiros Dois ônibus lotados e mais um que saiu de Três Lagoas São 145 atletas que levam na bagagem muita experiência e títulos Depois de tanto esforço, aí estão os melhores Destaques como Daniel da Silva Sena Terceiro lugar no Jabes de 94 no revezamento 4x100 Lobinho, campeão dos 800 metros ano passado E as feras do xadrez como José Nogueira, André Cavalieri e Yara Dias Já nós estamos com um know-how dentro dos Jogos Abertos Brasileiros Que é o terceiro ano que nós estamos participando E temos equipes, podemos citar a equipe nossa do judô masculino Que está indo para ganhar medalha O atletismo, nós temos uns dois atletas também Que estão indo com boas possibilidades de medalhas E a nossa equipe de vôleibol masculino Na cidade de Três Lagoas Que está reforçada e com uma grande equipe Aí mostraram do canal do esporte Nesse sábado, no campo do Ipiranga Terceira Copa Jockey Club Ipiranga de Futebol Suíço Que conta com três excelentes jogos A partir das 14 horas, Rony Pneus e Caissara Flamenguinho e Pop, Motel Sertãozinho e Rádio Tax Compareça Aí amigos do canal do esporte A trilha Bike Tech Amigos está ficando cada vez melhor Nesse sábado, faremos 30 quilômetros junto à natureza Com muita alegria, cachoeira e no final aquela melancia geladinha A trilha Bike Tech Amigos tem saída no sábado Às 14h30 em ponto na rua Pestelestino 1368 na Bike Tech Bem amigos do canal do esporte Nesse final de semana estará acontecendo mais uma rondada Do novo campeonato infantil de futebol de campo No estado de São Elias Gadir Com os seguintes jogos Domingo pela manhã estarão jogando o primeiro jogo Rádio Clube vs Inter Segundo jogo Operar Futebol Clube e Integração Terceiro jogo Esporte Clube Comercial vs Carvão Negrinho No domingo pela manhã a partir das 8h15 Estarão jogando C Inter vs Integração Operar Futebol Clube e Carvão Negrinho Esporte Clube Comercial e Rádio Clube Dessa rodada estarão saindo os semifinalistas do campeonato Oi turma do canal do esporte Quero convidá-los para domingo Lá no bairro Aero Rancho No Jardim Aero Rancho Para uma excelente manhã de lazer Com várias atividades esportivas Eu quero todos vocês lá Não percam É domingo das 8h às 12h Convidamos a todos os moradores desta região Para prestigiar a grande final do campeonato É Futebol Suíço Colonial Pioneira Domingo dia 19 de novembro às 9h Terceiro e quarto lugar A Sufemes e Descaltal 10h30 Primeiro e segundo lugar Viracobus e Automecânica Souza Entre as 12 equipes Esquitos decidirão as 4 melhores Venha prestigiar o nosso excelente nível de futebol suíço E para terminar a agenda esportiva de hoje Basta lembrar E para terminar a agenda esportiva de hoje Vamos dando mais um recadinho para você É que tem rodada na Copa Roma de Futebol Suíço Jogos de hoje Secretaria da Fazenda pega a equipe da Assembleia Legislativa E a Sermac enfrenta a RS Que estreiragem essa aí Outro toque Estão abertas as inscrições para o primeiro Open de Futebol Olha aí Primeiro Open de Futebol Está com as suas inscrições abertas aí Para o fone de contato aí Para você Anote você que tem a sua dupla 384-2210 742-2895 Olha a premiação aí Para este torneio 300 reais em dinheiro para o primeiro colocado 200 reais para a dupla segunda colocada E 100 reais para a dupla que está em terceiro Lugar Terminando o programa já? Já terminando Vamos escrever a nossa dupla aqui Mas como? Quem falou para você que sabe jogar futebol? Eu aprendi a jogar com esse cara aqui Não luguei Coisa horrível rapaz Que coisa horrível Você deu um look nisso daí? Olha aqui Você está fazendo com a minha identidade Você tinha cabelo? Como é que aconteceu hein Nelson? Como é que tudo aconteceu aqui em cima? Só para encerrar o programa de hoje é o seguinte Você já ouviu o recado ontem aqui no Canal do Esporte Mas eu ouvi hoje de novo O que é o recado? É o seguinte Você se lembra daquelas entrevistas que o Canal do Esporte produziu? Ou yes Especialmente no estado de São Paulo Papanta Papanta Com a Marta Fido Zico Com o Mário Sérgio Doutor Mário Como é que é o doutor? Ah o Nivaldo Baldo Com o Maguila O presidente do Guarani O presidente do Guarani Aquele timinho lá O amoroso Ao respeito do Guarani hein Bom Essa camiseta Foi autografada Nós levamos a camiseta do Canal do Esporte E todo esse pessoal O amoroso Mário Sérgio Luciano do Vale Hortência Panta Alex Baxega A Marta da Seleção Brasileira A Edna da Seleção de Voleibol Todo esse pessoal autografou a camisa E você que tá aí Pode ganhar essa camisa aí É muito simples Só tem que escrever para o programa Canal do Esporte Que o endereço agora abre Deixa um espaço aqui desse lado aqui Pra entrar o endereço Exato Tá aqui o endereço Canal do Esporte Caixa Postal 760 Campo Grande MS Agora sim O 7 779002 Traço É 970 É isso que tem sido aí Então o Canal do Esporte Caixa Postal 760 Campo Grande MS 779002 Traço 970 Agora é isso Ó Bom É o seguinte Você vai escrever Dizendo qual programa de esportes Da TV Guarandia Não fala não O canal do Esporte Não fala Você falou né cara Não podia Desculpa Bizunguinha Não pode eu ter falado Tem outra promoção também aí Tem? Tem Não mas deixa eu escrever Bom então você vai escrever Porque dezembro Tá chegando Dezembro é mês de Natal Pessoal Isso Em dezembro você pode ganhar Essa camiseta super bala Super bala Super massa Super legal Exato Agora você tem uma camiseta Também pra sortear Tem uma camiseta pra sortear Mas é promoção via telefone Essa Via telefone Camiseta da Sociedade Esportiva Palmeiras Também autografada Por todos os jogadores do Verdão Minha camisa Pensei que era uma promoção legal cara Camise do Palmeiras O que é camisa do Palmeiras? Assinado pelo banco Os palmeirenses Que são muitos aí rapaz Ah é então vai Fala como que é essa promoção Essa promoção é o seguinte Também você vai via telefone também A partir de segunda vai estar no ar A partir de segunda-feira vai estar no ar Você vai ligar no telefone da Super Guarandi Isso nós vamos dar o toque pra você No programa de segunda-feira Legal? Obrigado E você vai ganhar aqui uma camiseta do Palmeiras Timão É Verdão Timão é o Corinthians né? Não Timão é o Palmeiras Não Timão pelo nome é o Corinthians É pelo nome é pelo Timitinho Uh 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 Vamos lá regente É pra tá sentar na hora do Acontece Tão falando pra gente aqui Que já tá quase na hora do Acontece né? Tá vendo? Já passa sentar quase na hora do Acontece Então vamos pra lá Vamos embora então Fica ligado aí Vai escrevendo a sua cartinha Pra promoção da camisa Com todos os autógrafos Na camisa do Canal do Esporte E fica ligado Porque segunda-feira Você pode ganhar uma camisa do Palmeiras Ligando aqui no programa Canal do Esporte Vem aí O Canal do Esporte Programa a diferença Que soma a vida A gente vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Obrigado.